Música Fala meu povo lindo, nós somos do... Dance Brasil Youtube! Tá saindo mais uma cura top pra vocês, remix de DJ Tânia Costa, um beijo! E hoje com oferecimento Corujas Light, então corre lá no canal, confere, curte, compartilha, ativa o sininho pra notificações e dance muito com a gente. Só vem! Uau! Tic tac! Ui ui! Música DJ Tânia Costa Vai malandra Eita louca, tu brincando com o bumbum Vai malandra Eita louca, tu brincando com o bumbum Tô pedindo Se prepara, vou dançar, presta atenção Se aguenta Se te olhar, descer que tá até o chão Fala brincando Se rebola gostoso, limpina me olhando, eu te pego de jeito Se começar embrazando contigo é taca, 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 taca Se reabola gostoso, limpina te olhando, eu te pego de jeito Se começar embrazando contigo é ha Não vou mais parar, cê vai adentrar Não vou mais parar, cê vai adentrar Boa, raibola, raibola, raibola Boa, raibola, 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 raibola I need you to focus, watch me throw it back So much body, you want it so bad If I let you taste, just no listen, no race With this stamina, you better show that Do what I want, it don't matter what you say Baja, downtown, ooh la la la, oh la Widen up my way so they know that I don't play If you ain't movin' then you stand out in my way Bola, hit, bola, hit, bola, bola, hit, bola Bola, hit, bola, hit, bola, hit, bola Bola, hit, 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 bola A mi look at me, that way, a mi me gusta All the dirty things you need, every day, a mi me gusta En cada detalle que te hago y que me haces bien It's what I like, yeah, 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 it's just what I like, yeah A mi me gusta la mujer, when they shake a ya 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 A mi me gusta when they want it, go and get it ya 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 A mi me gusta, a mi me gusta, a mi me gusta Uh 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 Tchau, tchau 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 Tchau